Participe da nossa Escola Bíblica Dominical Pai do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem nos fala é o Pastor Ednaldo Martins e quero aqui fazer a leitura com relação a nossa décima primeira lição do nosso terceiro trimestre que está aqui na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que nos diz assim E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados por seu decreto Esse texto nos fala da soberania de Deus com relação ao povo de Israel e o cumprimento soberano de suas promessas Apesar das adversidades, a luta que o povo de Israel vinha sofrendo mas Deus ia cumprir cabalmente as suas promessas na vida do seu povo escolhido, eleito para ser o condutor do Filho de Deus para a vida desse mundo E aproveitando nesse momento, queremos convidar o destino irmão e sua muito digna família para estarmos aqui na Engenho de Cavalho no próximo domingo a partir de nove horas da manhã Venha você o nosso convidado especial e esse é o nosso convidado especial E então E aí E aí E aí E aí